Vamos finalizar com os piscianos. Pisciano, essa carta é pra vocês. Alerta, não adianta, né? A carta do urso. Não dá pra aliviar, né? Não dá pra aliviar muito. E é uma carta que fala, cuidado com inveja e falsidade, pisciano. Não esteja tão aberto ou confiando em todos como você tem confiado. Você pode passar aí por algumas situações desafiadoras por conta de pessoas invejosas querendo atrapalhar o seu caminho. Ao mesmo tempo que essa carta fala, tenha os pés no chão, mantenha-se calmo, sereno e com sabedoria. Sabendo principalmente com quem você está lidando, né? Quem são as pessoas que realmente podem acrescentar na sua vida e que podem trazer coisas importantes pro seu destino. Tá. Tá bom? Ok, tá feito o alerta então. Ao mesmo tempo que é uma carta que fala da necessidade de não ficar criando fantasia onde não tem. Que é muito parecido com a carta da lua nesse sentido. Então eu fico criando problema onde não tem ou criando fantasia onde não existe. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.